Turmas completas no Colégio Estadual Benedito Lucimar, no condomínio Rio Branco, em Goiânia. Nessa segunda-feira, os alunos voltaram às salas de aula, depois que a unidade escolar precisou ser desocupada para que uma dedetização fosse feita. Para a segurança dos alunos, telhado, paredes e carteiras passaram pelo procedimento. A unidade foi dedetizada na sexta-feira e no sábado. No domingo a gente fez a limpeza do prédio, fizemos a força-tarefa, fizemos a limpeza do prédio. Hoje as aulas transcorrem normalmente, daqui 15 dias faz novamente o combate, por conta mesmo do piolho. Mas hoje vocês podem notar que a unidade já está sem a presença dos pombos. O produto químico utilizado para afastar as pragas deverá ser reforçado daqui 15 dias. Mas o procedimento vai acontecer em um final de semana para não atrapalhar o andamento das aulas. Nesse período será colocado tela entre a laje e o teto para evitar que os pombos voltem. E para que nenhuma outra infestação aconteça, o colégio deverá ser dedetizado a cada seis meses. Na última semana, uma das salas ficou infestada por piolhos de pombos e cinco estudantes foram picados por eles. As fotos dos estudantes foram parar nas redes sociais. Os alunos foram liberados e retornaram nesta segunda-feira. Com a retomada da rotina, a direção do colégio vai continuar de olho nos pombos para que eles fiquem cada vez mais longe. O processo agora é tampar, colocar a placa onde está faltando, colocar telamento e fazer de seis meses o processo de detetização. E agora é vida que segue, fazer o nosso trabalho pedagógico, que é o que nos traz aqui todos os dias.